Nas fotos das redes sociais, a soldado da polícia militar, Elia Aparício se mostra uma mulher de garra. Na vida real, a história não foi diferente. A mulher recém-integrada às fileiras da corporação, trocou tiros com criminosos e por pouco não perdeu a vida. A viatura, a guarnição em patrulhamento normal, suspeitou desses dois elementos nessa motocicleta. E aí ao tentarem, ao darem voz de parada para fazer a abordagem, eles foram recebidos com disparo de arma de fogo que acertou a mão direita de uma nossa policial. Mas houve revide e aí foi efetuado, conseguido o êxito de um dos dos meliantes. O outro conseguiu fugir e esse daí conseguiu fugir também, mas ao fazer a abordagem em hospitais, foi encontrado o cidadão no Chapô Prevô. E aí ele foi transferido aqui para o João Lúcio. O tiroteio aconteceu na rua Danilo Areosa, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. Envolvia uma guarnição da polícia militar e também criminosos que estavam em uma motocicleta. Aconteceu durante uma abordagem. Um dos bandidos sacou uma arma e trocou tiros com os policiais militares. Uma policial feminina foi baleada na mão e um outro criminoso foi baleado no abdômen. A vítima foi trazida até um hospital no mesmo bairro e depois transferida para esta unidade hospitalar também, na zona leste. Já o criminoso deu entrada na mesma unidade hospitalar, o que foi possível detê-lo. Devido à gravidade do ferimento, o suspeito, que ainda não teve identidade revelada, precisou ficar internado. Eu fui na altura da costela, ele vai passar por uma cirurgia, por enquanto ele está no politrauma, e aí a gente não está podendo ter contato, só os médicos, mas ele está sendo escoltado. Apesar da pouca vivência na função, a APM mostrou ser uma mulher de fibra, que não usa a figura feminina para se mostrar frágil diante dos riscos que a profissão lhe impôs. Foi um elemento de surpresa, foi fazer a abordagem, um deles estava armado, efetuou o disparo, que é comum isso entre a gente, mas o importante é que houve o revídeo, ele foi alvejado e a nossa policial militar está bem. Obrigado. 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 Obrigado.